Bom gente, pra fazer esse porta paletas, vocês vão precisar de um negócio assim próprio de paletas, isso aqui na verdade não é próprio de paletas, mas a gente pode usar ele, né? Ele é de madeira, mas vocês também podem fazer de papelão, eu vou mostrar em outro vídeo como fazer um de papelão. Aí vocês vão precisar de um rolo e de uma vasilhinha assim pra misturar a tinta. Então primeiro a Aure vai passar todo o branco nele pra a outra tinta que a gente passar depois ficar bem forte. Então depois eu vou passar um lilás, que eu gosto de lilás, que combina com as minhas makes, mas vocês podem usar com o que vocês quiserem. Depois que secar, aí a gente vai passar o lilás. Então vai passar três mãos de lilás, aí você passa, espera secar e vai passando outras mãos até ficar na cor uniforme. Porque a madeira não é que fica assim tão bem. Porque a gente não passou a tinta própria pra madeira, né? Aí depois vai ficar assim. Agora vocês peguem o papel daqueles matriz e coloquem em cima do móvel ali, né? Do porta paletas. Escolha a parte que vocês querem fazer o desenho, que desenho é. No meu caso eu quis fazer o símbolo da Urban Decay. Então o Aure coloca depois, que ele colocou o papel matriz, ele coloca por cima e aí vai cobrindo bem forte pra sair em cima da madeira. Aí no caso eu escolhi aquele símbolo ali e também tinha os nomes Urban Decay do lado que depois ele fez. Aí vai ficar assim. Agora é só cobrir pra ver melhor as letras. Aí ele vai cobrir, no caso, com a caneta branca daquelas canetas coloridas, que vêm de conjunto, aquelas canetas brilhosas, assim. Aí ele cobre tudo de branco e dentro das letras ele vai pintar com a canetinha daquelas metálica prata, que é essa aqui. Só que, infelizmente, não sei o que aconteceu, não consegui gravar. Então o resultado final vai ficar assim. Eu coloquei as paletas de Urban Decay na frente pra ficar mais bonitas. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e a gente se vê no próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E aí